Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te me fez Criança Porque já eras meu Sem eu saber sequer Porque és o meu homem E eu tua mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas Com calma Porque foste em minha alma Como um amanhecer Porque foste o que tinha Vinha de ser E tuas mãos foram minhas E tuas mãos foram minhas E tuas mãos foram minhas E tuas mãos foram minhas